Os palestinos festejaram nesta sexta-feira a participação de Sabine Rasbão, de 18 anos, nos Jogos de Londres. A jovem nadadora ficou longe do pódio, nos 50 metros, mas não deixou de causar orgulho no seu povo. Estou feliz de ver Sabine nas Olimpíadas. Ficamos orgulhosos dela e por ela nos representar internacionalmente. Estamos, inclusive, contentes com o resultado que conseguiu. Ela terminou na 51ª posição entre 74 competidoras no total. Isso é uma honra para a gente. A participação dela como palestina nos Jogos é importante para a nossa terra, para mostrar a situação que vivemos. O ouro olímpico pode ser um sonho distante para Sabine, mas o apoio que recebeu do seu povo não dá para medir em quilates.